Nesse vídeo aqui, eu vou te mostrar como que você pode criar um site pra sua loja online sem gastar nenhum centavo. E eu não tô falando de um site meia boca não, tô falando de um site de qualidade que vai te ajudar a vender todos os dias. Mas antes de te mostrar como que você vai criar o seu site pra sua loja de graça, eu já quero te convidar pra se inscrever aqui no canal, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo por aqui. Bom, se você tem uma loja física ou já vende online aí pelas redes sociais, live shop, você vai entender nesse vídeo como que funciona pra você ter o seu próprio site e colocar de fato a sua loja na internet pra você vender todos os dias. Vender pelas redes sociais de fato funciona, vender por live shop de fato funciona, mas o que vai fazer você vender todos os dias, 24 horas por dia, é você ter o seu próprio site, ter a sua própria loja online e não depender somente de redes sociais. Bom, a primeira coisa que você vai precisar é escolher a plataforma que você vai usar. Antigamente a gente precisava contratar um programador pra colocar o nosso site no ar, criar o site do zero. Hoje você não precisa mais porque existem plataformas aonde você paga uma mensalidade. E tem várias plataformas hoje de qualidade no mercado que te entregam aí um site muito bonito e um site muito rápido, um site funcional que realmente funciona, que vai te ajudar a vender. Plataformas como Nuvem Shop, Loja Integrada, Tray, tem Shopify, tem WooCommerce, tem várias outras plataformas de diferentes custos, tá? E pra você que entrou nesse vídeo pra aprender a criar um site pra sua loja de graça, eu te recomendo a Loja Integrada. E eu vou aqui mostrar no site deles como que funciona. Ó, eu tô aqui no site da Loja Integrada e assim como as demais plataformas, eles têm vários planos. E eles têm um plano inicial gratuito, você não paga nada pra ter o seu site. E você não paga nada também pra criar o seu site, porque a plataforma ela já é pronta. Você vai entrar, vai criar uma conta e você mesmo vai montar o seu site de uma forma bem simples e intuitiva. É como se você estivesse criando um Facebook do zero, tá? E a própria plataforma vai te disponibilizar todo um tutorial de como fazer isso. Então, primeiramente, você vai criar uma conta, você vai vir aqui, ó, nessa página, ó, lojaintegrada.com.br barra planos. Eu vou disponibilizar aqui embaixo um link pra você, tá? E eu não tô ganhando nada pra fazer essa propaganda aqui. Eu quero, de fato, te ajudar pra que você, né, saiba qual é o caminho e qual plataforma usar. Eu não tenho nenhuma parceria com a Loja Integrada, mas vou disponibilizar esse link aqui embaixo. E também não vou ganhar comissão nenhuma, porque você vai tá abrindo uma loja de graça. Bom, então você pode escolher esse plano aqui, ó, que é o gratuito. Pode clicar aqui em criar minha loja. E aí, nesse plano, você já vai ter 5 mil visitas por mês. Você tem direito a 5 mil visitas. E se por acaso a sua loja estiver crescendo, você tiver, por exemplo, 10 mil visitas, você vai aumentar o seu plano pra esse aqui, que vai custar 39 reais por mês. E esse de 5 mil visitas, que você não vai pagar nenhuma mensalidade, você vai conseguir ter até 50 produtos ativos. Um usuário, né, e um visual padrão. E pra quem tá começando, né, com baixo investimento, com certeza faz muito sentido. E se você tá começando com pouco investimento, você não vai ter mais que 50 produtos, né? E agora eu quero te falar sobre quanto você consegue vender numa loja online, tendo 5 mil acessos por mês e não pagando nada ali de mensalidade. Se você tiver, por exemplo, um ticket médio de 150 reais, com 5 mil acessos e tiver uma taxa de conversão de 1%, que é uma taxa de mercado, pra cada 100 pessoas que vão entrar no seu site, uma pessoa vai comprar. Sim, é diferente de uma loja física, né? Porque em uma loja física as pessoas já entram com a intenção de compra. No online, não. As pessoas entram pra conhecer, entram pra olhar os produtos, entram pra dar aquela olhadinha, tá? Então, a cada 100 pessoas, uma compra. Se por acaso, então, você tiver 5 mil acessos com a taxa de conversão de 1% e um ticket médio de 150 reais, que não é alto, tá? É um ticket médio até baixo, você vai vender 7.500 reais por mês. Se você tiver uma taxa de conversão ruim, de 0,5, por exemplo, você vai fazer aí 3.750 reais no mês. E aí, conforme você for vendendo, você vai melhorando o seu plano ali, como eu falei, na sua plataforma. E pode até, no futuro, escolher uma plataforma mais robusta. Coisa que eu não recomendo se você tá vendendo aí menos de 1 milhão de reais, tá? Essas plataformas de entrada, como loja integrada, nuvem shop, tray, elas atendem aí, sim, a demanda até você estiver vendendo aí até 1 milhão de reais por ano tranquilamente, tá? Até mais que isso. Tem gente que vende 1 milhão de reais por mês usando plataformas como essas que eu acabei de te falar. Legal, antes da gente continuar, já quero saber se você tá gostando do vídeo. E se você tá gostando, deixa o seu like aqui embaixo, porque sempre que você deixa um like, você tá ajudando o canal a crescer. E quanto mais o canal cresce, mais eu vou me motivar a trazer bastante conteúdo aqui pra ajudar vocês aí a vender cada vez mais pela internet. Fechou? Deixou o seu like? Ainda não? Bom, deixa o seu like, então, pra gente continuar esse vídeo. Deixou? Maravilha, então. Bora continuar. Bom, você escolheu a plataforma, você vai contratar esse plano onde você não vai pagar nada. E aí, você vai entrar aqui, ó, no canal da loja integrada e você vai acessar esse vídeo aqui, ó. Passo a passo pra montar a sua loja virtual do zero. Aqui, você vai aprender a estruturar ali, passo a passo, a loja pra colocar ela pra funcionar literalmente. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, o link desse vídeo aqui, tá? E aqui no canal da loja integrada, você vai ter muitos tutoriais de como otimizar aí a sua loja, como melhorar a sua loja, tá? Qualquer coisa que você precisar, você vai ter aqui o tutorial. Beleza, depois da sua plataforma, você vai ter que registrar um domínio, que é o URL do seu site, né? O www.sualoja.com.br. Eu recomendo que você registre um domínio.com.br porque você vai ter uma indexação mais fácil ali no Google, tá? Então, se você tem uma loja, por exemplo, de moda infantil, quando alguém perguntar lá roupa infantil, a probabilidade da sua loja aparecer ali nas primeiras posições é muito maior, né? Porque se você coloca .com.br, o próprio Google entende que você é uma loja brasileira e quando tiver buscas aqui pelo seu segmento, a probabilidade de você aparecer na frente é muito maior. E você vai registrar o seu domínio aqui, ó, no site da registro.br. Você vai pagar R$40,00 por ano para ter esse registro aqui no ar, tá? Então, você pode pesquisar aqui o nome da sua loja e ver se está disponível. Se não estiver disponível, você encontra aí algo mais próximo, algo que seja simples, as pessoas digitarem, tá? Você não pode colocar um URL ali muito complexo, então, coloca algo simples para facilitar. E aí, você vai registrar e vai pagar R$40,00 por ano e todo ano você vai ter que renovar. Ah, Jesué, eu achei que eu não ia gastar nada para colocar a minha loja no ar. Bom, você não vai gastar nada. Inclusive, você pode até usar o link da própria loja integrada, que vai ser sualoja.lojaintegrada.com.br. Mas eu não recomendo. Você precisa ser uma loja profissional, ter uma loja profissional. E esse é um detalhe, né? Você ter o seu próprio URL. E aí, são R$40,00 por ano, né? E aí, você escolhe qual que é melhor aí para você. Você vai escolher a plataforma, você vai registrar um domínio, você vai montar o seu site você mesmo. Você mesmo consegue fazer isso. Você não precisa contratar ninguém. E na hora de cadastrar os produtos, colocar foto, descrição, é muito simples também. É só você seguir o tutorial e todos os tutoriais vão estar disponíveis aqui no canal da loja integrada ou no canal da outra plataforma que você escolher, se você escolher alguma outra, tá? Então, é muito simples colocar um site no ar e você precisa começar o quanto antes. Porque como eu costumo dizer, quanto antes você começar a vender na internet, antes você vai aprender como tudo isso funciona e antes você vai começar a ter resultado. Ah, e tem algo muito importante que é decisivo para você conseguir crescer a sua loja online aí na internet ou não, tá? Que é você definir o seu nicho de mercado. Vai ser muito importante para você conseguir identificar melhor o seu público-alvo, ter uma comunicação mais assertiva. E também, na hora de fazer parcerias com influenciadores, fazer anúncio online, vai te facilitar muito. Porque se você sabe qual mercado você está inserido, você tem a facilidade de conhecer o seu público-alvo, né? Na hora que você for escolher um influenciador, você vai precisar saber se aquele influenciador tem como base, como audiência o seu público-alvo. Então, vai ficar muito mais fácil de você desenvolver suas estratégias de crescimento para acelerar o seu crescimento aí do seu e-commerce, da sua loja online. E se você já definiu o seu nicho de mercado, comenta aqui embaixo para mim que eu quero saber qual que é o mercado que vocês atuam para eu trazer mais conteúdo especializado aqui para vocês. Bom, se você chegou até esse vídeo, é porque você quer colocar o seu site no ar para a sua loja passar a vender todos os dias. E se você chegou até aqui, é porque você realmente está determinado a ter resultado, a fazer o seu e-commerce crescer cada vez mais. Bom, deixa eu te falar. Eu tenho um treinamento, que é o acelerador e-commerce 10x, que vai te ajudar a acelerar o crescimento da sua loja online. Eu desenvolvi esse treinamento com base no meu conhecimento, aonde eu já vendo na internet desde 2015. No meu primeiro mês, eu vendi aproximadamente 20 pedidos no meu e-commerce. E um ano depois, né, depois de estudar muito, aplicar muitas estratégias, eu passei a vender 2 mil pedidos por mês. Eu tive um crescimento de 100 vezes. E eu não vou te prometer aqui que você vai crescer 100 vezes, porque isso foi algo fora da curva. Mas crescer 10 vezes, multiplicar o seu faturamento do seu e-commerce por 10, é algo que é totalmente possível se você tiver boas estratégias e executar tudo isso. E eu tenho certeza que, de fato, vai trazer esse resultado, que é o crescimento acelerado mesmo. Hoje, se você não sabe como fazer, você vai ter que descobrir tudo sozinho. E isso leva tempo. E na maioria das vezes, isso custa caro também, porque você vai errar, você vai aprender com seus próprios erros. E pra você crescer rápido, é muito melhor você aprender com quem já tem conhecimento. E é isso que eu passo nesse treinamento acelerador e-commerce 10x. Você vai ter ali, em aulas direto ao ponto, estratégias pra você executar de formas simples. Estratégias que realmente funcionam. Eu vou deixar o link do treinamento aqui embaixo. E se você quiser conhecer o treinamento, você pode adquirir. Por esse valor que tá aqui, que é o valor de lançamento, então pode ser que se você deixar pra comprar ele mais pra frente, você vai ter um valor mais alto, tá? Então, você pode entrar hoje, você vai ter 7 dias de garantia, você pode assistir o treinamento. E se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta. E lembrando, mesmo que você esteja começando agora, se você já começar com todo esse conhecimento, você vai acelerar ainda mais a sua entrada nesse mercado e acelerar ainda mais o seu crescimento mesmo, o crescimento da sua loja. Então, fica aqui embaixo o link e tá aí essa oportunidade pra você aproveitar. Bom, acabei me prolongando um pouco aqui, falando um pouco do treinamento, mas é uma ótima oportunidade pra você, então com certeza valeu a pena. Bom, todos os outros links que eu mostrei aqui na tela estão aqui embaixo. E se você ainda não se inscreveu aqui no canal, se inscreva, porque toda terça e quinta-feira tem vídeo novo por aqui. E também deixa o seu like pra você ajudar o canal a crescer cada vez mais. Se você quiser me acompanhar nas redes sociais, tem lá também o Instagram, arroba jesuetomé. Bom, então é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, bora fazer acontecer e tchau!